Olá, no momento em que o Brasil tenta assumir uma posição de destaque no acolhimento de refugiados sírios, além do grande número de haitianos que atravessam a fronteira no norte do país, a Câmara instala a comissão especial que vai analisar o projeto de lei 2516 de 2015, que atualiza a lei de imigração, também chamado de Estatuto do Estrangeiro. A lei atual, que foi elaborada ainda na época do regime militar, é considerada burocrática, restritiva e ultrapassada. Coloca entraves, por exemplo, para a entrada no mercado de trabalho. Este é o tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença do relator na comissão especial, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e com o deputado Rocha, do PSDB do Acre. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Bom, eu gostaria inicialmente de pedir ao deputado Orlando Silva, então, que conte as principais mudanças que o texto, que vai ser analisado agora pela Câmara, traz para os estrangeiros que chegam ao país e também ele apresenta mudanças para os brasileiros que resolvem viver no exterior, não é isso? Sim, Fabiana, é um prazer falar contigo, com o meu colega deputado Rocha. Primeiro, a principal mudança é a mudança de paradigma. O Estatuto do Estrangeiro é uma lei do começo dos anos 80, tem ainda uma inspiração na época do período militar. O foco é regular a presença dos estrangeiros, o acesso dos estrangeiros no Brasil com o olhar da segurança nacional e com a lógica de proteção do mercado de trabalho, de restrição do acesso ao mercado de trabalho brasileiro. Evidentemente que isso está completamente defasado. O mundo é outro, o Brasil é outro. O Brasil é um país que tem um protagonismo importante em escala mundial e é necessário adequar essa legislação à realidade de hoje. Primeiro, deixa de ser Estatuto do Estrangeiro e passa a ser Lei de Imigrações. Quer dizer, regula o fluxo de quem chega e de quem sai. Essa também é uma outra mudança relevante. Considero que a inspiração do projeto que foi apresentado pelo senador Aluísio Nunes, lá do meu estado, do estado de São Paulo, a inspiração está sobretudo na garantia dos direitos humanos, na liberdade de circulação das pessoas e permitir que os brasileiros que vivem fora do país também possam exercer direitos plenamente. E também retornar. Ele muda, inclusive, facilita as condições de retorno. Claro, dos que viveram durante um período mais longo fora. Quando se fala que é muito burocrático é porque a lei de hoje, a lei nova vai simplificar muitos procedimentos, do visto a desburocratizar o acesso, o acesso ao mercado de trabalho, a entrada no país. Evidentemente que o projeto que veio do Senado tem inspiração no anteprojeto elaborado por intelectuais, pesquisadores, feito em diálogo com o governo federal. Mas há temas que a Câmara pode examinar. Por exemplo, há uma reivindicação forte de entidades da sociedade civil de que se crie, por exemplo, uma autoridade migratória com caráter civil. Porque hoje é a Polícia Federal quem tem a responsabilidade de filtrar, digamos assim, o acesso das pessoas que vêm até o país. A comissão tem um prazo curto, serão apenas dez sessões. Portanto, em três semanas nós teremos que fazer um trabalho concentrado de poucas audiências públicas, poucas visitas técnicas, muita conversa com órgãos de governo, com entidades da sociedade civil. E eu espero ter um tempo privilegiado para debater junto com os meus colegas o resultado final dessa comissão. Obrigada, deputado Orlando Silva. Deputado Rocha, a comissão vai ter esse prazo curto. Agora, o assunto já está em discussão, tem sido debatido inclusive na Comissão de Relações Exteriores, que é a questão da entrada de haitianos e da maneira como eles têm sido incluídos na sociedade, no mercado de trabalho. O estado do senhor, o Acre, é um estado por onde muitos, milhares de haitianos têm chegado. Mais de 70 mil. Mais de 70 mil, o senhor disse? Mais de 70 mil. Como é que o senhor está vendo essa mudança na lei e a situação? Na verdade, acho que é um ponto, primeiro, cumprimentar o meu colega deputado Edinho, cumprimentar você. Dizer que essa lei, na verdade, ela inova. Coloca o Brasil em uma posição de vanguarda. Veja, é um tema que não está restrito aqui ao ambiente do parlamento, mas o mundo inteiro está discutindo hoje. E a lei que nós temos, a atual lei, o Estatuto do Estrangeiro, ela não contemplava situações como a dos haitianos, que é a situação de calamidade. Calamidade, desastre natural, no caso, terremoto. Hoje, o visto que estava sendo expedido, estava sendo expedido com base em uma resolução do Conselho de Migração. Então, a lei vem para inovar, ela vem para colocar o Brasil em uma situação de vanguarda e vem, inclusive, para rediscutir alguns pontos. Acho que a proposta, o que foi aprovado no Senado, chega para a Câmara e acho que cabe melhoramentos, cabe o acréscimo de outros pontos. O que não dá é para se ter uma lei ainda focada na questão da preservação e esquecendo situações importantes, uma questão humanitária. O Brasil, ele tem essa característica de acolher, mas também nós temos que ter um critério para isso. O meu estado, por exemplo, foi bastante penalizado. Nós tivemos situações que cidades inviabilizaram a rede pública de saúde. Isso por quê? Porque o próprio poder, o próprio governo federal não estendeu a mão no momento certo. Então, acho que essa lei, ela vai começar rediscutindo o ingresso de estrangeiros, também os brasileiros que estão retornando e estabelecendo e criando alguns critérios que não existiam. E acho que isso facilita muito. E, como disse, lá fora o mundo está, a Europa principalmente, está pensando em fechar suas fronteiras. O Brasil é o contrário. Estamos abrindo aqui as portas, estamos discutindo uma lei que foque no lado humanitário, no acolhimento dessas pessoas e não na criminalização. Obrigada, deputado Rocha. Deputado Orlando Silva, vai haver uma diferenciação, então, porque são duas situações, inclusive o Brasil, a Fundação Getúlio Vargas defendeu recentemente que haja um encorajamento para essa migração especializada. Então, há uma diferença da migração, da mão de obra qualificada em busca de emprego, da procura de vistos para o mercado de trabalho e a procura de vistos humanitários decorrentes de refugiados de guerra, de perseguição política e de desastres naturais, como o que ocorreu no Haiti. Agora, nesses últimos casos, o governo, ele deve, na opinião do senhor, apresentar uma infraestrutura para inserção dessas pessoas na sociedade, por exemplo, cursos de língua portuguesa para que as pessoas possam procurar uma vaga no mercado de trabalho, qualificação quando não tiverem qualificação profissional, acesso à rede pública de saúde. Como é que vai ser o texto? Eu tenho convicção que o governo federal deve coordenar os processos de recepção de imigrantes no Brasil. Você não pode deixar que o estado do Acre, ou pior, uma cidade ou outra do Acre, ou mesmo o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, assuma o ônus isolado de processos que, no caso, que tem um sentido humanitário, o país deve receber. Eu considero que isso agrega à imagem do Brasil a ideia de um país acolhedor. Aliás, o Brasil é fruto, a sua formação sócio-histórica é marcado por uma série de fluxos migratórios. Então, eu considero que a legislação deve criar as condições para que o Poder Executivo Federal, em coordenação com os outros entes da federação, possam ter políticas, possam ter mecanismos que recebam, acolhem bem aqueles que sejam fruto, cheguem ao Brasil, seja fruto de perseguição política, desastre natural ou alguma crise humanitária, como que nós assistimos hoje na África e na Síria. Então, eu creio que é importante que a lei crie os marcos para o Poder Executivo agir. E é uma questão, que é o dialogo que você levantou com relação à Fundação Getúlio Vargas, que é uma questão importante, que é do estímulo à mobilização de quadros, de pessoas capazes, profissionais, competentes, que supram eventuais necessidades que o país possua. Por exemplo, o programa Mais Médicos é a mobilização de profissionais qualificados em uma atividade em que havia, em algumas cidades do Brasil, uma deficiência. É um exemplo típico de política pública, em que a política migratória tem relevância. E eu chamo a atenção para um aspecto. O Brasil vive um período de envelhecimento da sua população. E nós não somos o Japão, nem a Alemanha, que são países que têm uma economia com trabalho intensivo, economia industrial com uma base tecnológica muito forte. Digo isso por quê? Porque nós somos um país, pelas características que a nossa economia possui, que demanda mão de obra extensivamente. Os fluxos migratórios podem, inclusive, ser uma necessidade para o país, para a sustentação de níveis de desenvolvimento econômico, níveis de emprego, para manter aquecida a nossa economia. Na Europa, já há países que estimulam a migração. Evidentemente que procuram selecionar exatamente naqueles temas e itens que precisam. Mas eu queria chamar a atenção desse aspecto. A boa política migratória pode ser uma ferramenta importante, inclusive, para enfrentar temas da demografia e da economia do nosso país. Obrigada, deputado Orlando Silva. Deputado Rocha, sobre essa questão de criar políticas de mobilização para trazer imigrantes qualificados em determinados setores, como mais médicos, citado pelo deputado Orlando Silva. Qual a opinião do senhor? Tem países que já fazem essa migração seletiva. O Canadá, por exemplo, ele concede visto com facilidade para médicos, para profissionais que o país precisa. No Brasil, eu acho interessante que se tem uma estrutura mínima e que o governo federal possa ajudar os estados e municípios. No caso do Acre, recebeu mais de 70 mil haitianos, senegaleses e outros nacionais que não ficaram no Acre. usaram a fronteira do estado como porta de entrada e que foram para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Eu acho que o que nós temos, uma das coisas que essa lei vai ajudar e ajuda muito, é combater as práticas criminosas nesse processo migratório, que é a atuação dos coiotes. Inclusive, dentro do próprio estado. Nós vimos, inclusive, no estado, tem investigações da Polícia Federal que dão conta de situações envolvendo imigrantes, o transporte de imigrantes para São Paulo de forma criminosa. Então, acho que a regulamentação, a regulação através da nova lei de imigrantes, ela vai dificultar a atuação de coiotes. As pessoas vêm de forma clandestina, submetendo a constrangimentos. E aí eu vi dos haitianos, de outras pessoas, de outros nacionais, lá no estado, histórias terríveis, que tiveram que pagar propina, foram submetidos a situações constrangedoras. Eu acho que a regulamentação, o Brasil abrindo suas portas e criando mecanismos para acolher isso, acolher esses estrangeiros, eu acho que acaba, ou pelo menos diminui muito, a atuação criminosa nesses fluxos migratórios. Obrigada, deputado Rocha. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é o Estatuto do Estrangeiro, a reformulação da lei de migração. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto na Comissão Especial, e Rocha, do PSDB do Acre. Deputado Orlando Silva, o senhor disse que a grande inovação é a mudança da perspectiva de segurança nacional para a questão humanitária. Agora, uma das grandes preocupações que foi levantada, inclusive com o aumento da entrada de imigrantes pelo estado do Acre, é que junto com os haitianos que vieram pela questão humanitária, do terremoto sofrido por aquele país, houve uma grande entrada de nacionais de vários países africanos e houve um receio que viessem pessoas ligadas a milícias, ligadas até ao Boko Haram, organização terrorista. Como garantir que será feito um controle que evite, por exemplo, que terroristas entrem no país também junto com esse grande fluxo imigratório? Olha, o Brasil precisa ter uma estratégia de defesa nacional. independente de lei sobre migrações, independente das migrações que acontecem, é necessário que o Estado brasileiro tenha uma estratégia de defesa nacional. É necessário que se aperfeiçoe o controle de fronteiras, se garante as condições adequadas para as Forças Armadas cumprir o seu papel. É necessário qualificar a Polícia Federal para que faça o controle de acesso dos postos de entrada, dos postos legais de entrada no país. Portanto, eu creio que esse desafio é um desafio por se construir, porque o Brasil tem, na minha opinião, certos limites nessa estratégia de defesa nacional e de controle e proteção das nossas fronteiras. Eu creio que esse é um tema em que a inteligência é muito importante e creio que ele é correlato ao trabalho de migração. Eu defendo que nós simplifiquemos o acesso ao nosso país. Até porque eu defendo como conceito, como concepção de vida, que deve haver total liberdade de circulação de pessoas pelo mundo. Não se pode defender, como é hoje, a circulação livre de mercadorias. Mas as pessoas, que é o que é o mais importante da humanidade, ver barreiras como nós vivemos agora na Europa, mesmo nos Estados Unidos, não faz sentido. E eu creio que são temas correlatos os Estados Unidos da América, que é o país que tem o maior investimento em defesa nacional, o maior investimento em contra-terrorismo, foi vítima de 11 de setembro. Portanto, não basta apenas nem a legislação restringir, nem mecanismos burocráticos restringir. É necessário que, ao mesmo tempo, nós tenhamos estratégia de defesa, proteção de fronteiras e uma lei que ela seja adequada para permitir. A regra é permitir a circulação das pessoas. Evidentemente que há que se ter critérios, há temas como a reciprocidade. Tem vários fatores da política nacional que devem ser considerados, mas eu creio que são temas paralelos. São temas que têm pontos de contato, mas eu creio que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei deve desburocratizar e facilitar a chegada. E há que se ter inteligência, há que se ter políticas de contra-terrorismo para impedir que o país seja vítimo de organizações criminosas internacionais. Obrigada, deputado Orlando Silva. Deputado Rocha, o senhor concorda com esse ponto de vista apresentado? Fabiano, eu acho que, discordo um pouco do que o deputado Orlando falou, acho que a lei é um passo muito importante. Porque a partir do momento que você legaliza a entrada desses estrangeiros no Brasil, desses imigrantes, você acaba com esse caráter que hoje é presente na migração, que é a clandestinidade. Então você tem um controle maior, você tem um país conversando com o país que está mandando essa pessoa, você tem a coisa feita mais clara. Hoje não, infelizmente o que prevalece hoje, esses mais de 70 mil estrangeiros que entraram no território nacional entraram sem nenhum controle. Nós não sabemos se entrou alguém que pertence a alguma organização criminosa, inclusive pessoas que vieram daquela região onde o Estado Islâmico tem atuação. Mas aí seria justamente esse o caso agora, desburocratizando a importância. Acho que a lei ajuda e ajuda muito, porque ela tira essa clandestinidade, que hoje prejudica muito. Nós não sabemos quem entrou no Brasil. Mas o terrorista, deputado, ele não anda com a camiseta, sou o terrorista. Não, sim. Ele procura uma fachada. Mas a partir do momento em que o país começa a conversar, a dialogar com os outros países, com quem está recebendo o estrangeiro, com quem está enviando, que eu oficializo, que eu legalizo esse fluxo, eu tiro essa clandestinidade, eu tenho um controle maior sobre quem vai entrar no Brasil. E eu acho que tem um ponto que, e é uma outra coisa, é a questão sanitária, que nós também temos que levar em consideração. As pessoas vêm para o Brasil, pessoas oriundas de países que têm determinado tipo de enfermidade, têm que ter um controle sanitário, até para proteger a população brasileira. Acho que a lei é um passo muito importante. É lógico que se completa com a segurança nacional, se completa com a atuação dos órgãos policiais, mas a lei tem esse caráter que eu acho que é fundamental, que é de acabar ou diminuir a clandestinidade, fazer com que as pessoas procurem entrar no Brasil da forma legal. Ou seja, e ela criminaliza, como o senhor mencionou no final do primeiro bloco, os atravessadores chamados coiotes. Eu acho que esses têm que ser criminalizados e a lei atua nesse sentido, de dificultar ou de diminuir. Na medida em que eu facilito a entrada no Brasil, como o deputado Orlando falou, desburocratizo essa entrada, eu praticamente reduzo ao mínimo a atuação desses coiotes. Dos coiotes, tanto nos países que o estrangeiro vai percorrer até chegar à fronteira do Brasil, quanto nos coiotes que atuam nos países de origem lá, e até aqui no Brasil. Agora me permita, Fabiana, deputado Rocha, eu compreendo que esse debate produz a reflexão sobre combate ao terrorismo, eu compreendo a preocupação do deputado Rocha quando fala de controle sanitário, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o debate que se pauta pelo terrorismo, pelo controle sanitário, pode involuntariamente produzir xenofobia. Porque esse é o risco, que nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, a virtude do Brasil, aliás, o Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro falava, somos a nova Roma, uma civilização nova, um povo novo, e fruto da miscigenação, de várias tradições que se somaram. E a nossa marca é da tolerância, é do bem acolher, porque começa a surgir, eu moro em São Paulo, começa a surgir, Fabiana, xenofobia. Mas era justamente esse ponto, desculpe interrompê-lo, era justamente esse ponto que eu ia levantar, porque no momento que os senhores estão discutindo uma reformulação da lei de migração, há vários casos relatados, como houve o ataque em São Paulo com balas de chumbinho aos migrantes haitianos. No Rio Grande do Sul, há diversos casos relatados de agressões verbais, há casos de agressões físicas, inclusive, de demissões no ambiente de trabalho, tanto do agressor brasileiro quanto do agredido haitiano. E há um vídeo em redes sociais de uma senhora em Curitiba, se não me engano, uma cidade no Paraná, pedindo desculpas a um haitiano pela agressão sofrida por ele, jogar uma casca de banana ou uma banana. Aí a pessoa que filmou, filma a senhora pedindo desculpas, filma a banana, dizendo não fique revoltado, nem todos, os brasileiros não são assim, ela assume uma atitude, inclusive, muito louvável de pedir desculpas por um outro, uma pessoa desconhecida que não aparece na filmagem. Então, são casos isolados, obviamente, mas a minha pergunta para o senhor, para finalizar, a sociedade, do ponto de vista do senhor, está preparada, está de braços abertos, assim como o governo tem se declarado? Eu considero que o Brasil tem uma tradição, a tradição de ser um país aberto, acolhedor, essa é a nossa tradição. Não quer dizer que nós estamos imunes a fenômenos como a xenofobia, o racismo, o preconceito, até porque existem fenômenos como esse, existe machismo no Brasil, racismo no Brasil, preconceitos regionais no Brasil, entre brasileiros, quiçá com relação a povos de outras nações. Então, eu creio que esse é um dado da realidade. A lei tem que ser o mais simplificadora possível de procedimentos e o mais objetiva possível, quando estabelecer critérios para a recepção dessas pessoas, para dar menos margem a manifestações subjetivas. Portanto, se você tem um processo que é simplificado, que é objetivo, que é fácil de ser superado, você impede que manifestações, mesmo de agentes públicos, impeçam a livre circulação das pessoas. Eu chamo a atenção dessa questão porque é evidente que tem problema no mundo inteiro, tem problemas sanitários no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas nós temos que tomar cuidado. Como abordar esses temas nesse debate? Porque o ambiente pode ser um ambiente de dificuldade. Ou podemos estimular involuntariamente fenômenos que eu tenho certeza que aqui no Congresso Nacional ninguém tem nenhum interesse de fortalecer. Obrigada, deputado Orlando Silva. Deputado Rocha, queria a opinião do senhor sobre isso. Levando-se em consideração que o número de estrangeiros no Brasil é, comparado com outras nações, insignificante. Menos de 1% da população. Quanto em outras nações, chega a 15%. Eu acho que a lei é um passo importante e ela tem esse foco realmente no caráter humanitário. Não estimula, é pelo contrário. Acho até que ela desestimula a prática da xenofobia, do racismo. Outras práticas que acontecem no Brasil, sim, são casos pontuais. Acho que a lei não estimula, ao contrário. Agora, nós não podemos deixar de ter critérios. Eu acho que o Brasil, pela sua tradição, é um país acolhedor. Nós temos que facilitar, e a lei tem esse viés de facilitar a entrada de imigrantes. Mas nós não podemos abrir mão de alguns critérios. Do controle, da fiscalização, que o país tem que exercer, assim como exerce em cima dos seus nacionais. Os casos de xenofobia, nós temos mecanismos legais para combater isso. São casos pontuais. Veja que só pela fronteira do Acre entraram mais de 70 mil haitianos. Nós temos alguns casos relatados, não são tantos casos assim. Então, assim, eu acredito que a lei representa um avanço muito importante. Ela facilita, de fato, o ingresso. Ela acaba ou diminui a atuação dos coiotes. Mas acho que o Brasil também tem que ter alguns critérios. E não vejo que esses critérios que a lei deve trazer, eles possam estimular algumas práticas como essas que foram relatadas pelo deputado Orlando Silva. Acho, sim, que o Brasil tem essa tradição. E os casos pontuais, nós temos mecanismos legais dentro do próprio país para combater. A lei, na verdade, ela coloca, como eu disse no início, o Brasil numa posição de vanguarda. O mundo inteiro está se discutindo fechar as portas, fechar, criar muros. E nós aqui estamos dispostos... Estão discutindo apenas, não, estão construindo. Estão construindo, mas estão discutindo, inclusive, a criminalização desses movimentos. Você viu aí a atuação de policiais, a atuação mesmo de jornalistas contra estrangeiros. É lamentável, inclusive. Então, assim, o Brasil, ao contrário de boa parte do mundo, o Brasil está discutindo isso de uma forma de facilitar. E eu acho que essa lei tem, nesse processo todo, uma importância muito grande. Ela vai combater a prática dos coiotes, ela vai facilitar o ingresso dos estrangeiros, dos imigrantes, mas o Brasil tem que ter critérios também. Não pode ser uma porta aberta para quem quer que seja. E eu acho que a lei, ela não estimula essas práticas que foram casos pontuais que aconteceram no país. Obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo e Rocha, do PSDB do Acre. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é camara.leg.br barra Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só ligar para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Melos, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.